A importância do momento de hoje aqui, realizado na sede dos sindicatos de trabalhadores rurais aqui em Águas Belas. Veja, o PT está fazendo no estado de Pernambuco vários momentos de escuta das lideranças regionais e aqui hoje reuniu-se várias lideranças do agresso medional para poder avaliar o momento que nós estamos vivendo, o momento de conjuntura, quais são as estratégias necessárias que o partido precisa ter rumo às eleições do próximo ano, eleições importantes, que a gente vai eleger presidente, governador, deputado estadual, federal. Então é muito estratégico que o partido passe a fazer um processo de unificação para que realmente a gente consiga, no próximo ano, ter uma força muito grande aqui no estado de Pernambuco para participar ativamente das eleições. Você vê a questão da conjuntura aqui em Águas Belas, como você tem sentido a questão do PT local? Veja, Águas Belas vem já há vários anos tendo na sua administração o prefeito do PT, tivemos por dois mandatos o companheiro Genivaldo, agora temos o companheiro Luiz Arudo, então o partido aqui em Águas Belas tem conseguido fazer um trabalho muito importante, tem dado resultado, tem mostrado um jeito diferente de cuidar das pessoas, de cuidar do município. Então é uma conjuntura que eu considero bastante favorável, bastante importante. É claro que a gente precisa cada vez mais unificar a nossa força do campo, da cidade, para que realmente a gente não só fortaleça o prefeito Luiz Arudo, mas também a gente passe a ter um grupo forte para participar das eleições do próximo ano. É, você está... uma das marcas aí de suas andanças pelo estado tem sido a conversa com diferentes pessoas, né, e o apoio principalmente dos STRs nos diferentes municípios. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação. Veja, a FETAP tem 179 sindicatos filiados, então nós temos conversado com várias lideranças, até o final do ano eu devo estar fechando quase que praticamente 100% desses municípios, ouvindo as lideranças, colocando sobre o projeto político da FETAP, que é de retomar a cadeira da Assembleia Legislativa. Esse espaço que já foi ocupado, inclusive, pelo deputado estadual Manuel Santos, que foi eleito, foi reeleito, agora nós estamos construindo essa retomada desse espaço na Assembleia. O movimento sindical indicou o meu nome como pré-candidato, então nós estamos conversando com várias lideranças. Aqui em Águas Belas a gente conta com o apoio do prefeito Luiz Arudo, do ex-prefeito Genivaldo, de vários vereadores, muitas lideranças políticas aqui do município. Então estamos unificando essa base para que realmente a gente possa, em 2018, voltar a ter novamente um trabalhador rural lá na Assembleia Legislativa para representar essa classe trabalhadora do campo, como também da cidade, porque o nosso papel, o nosso compromisso é com a implementação de políticas públicas para toda a sociedade. Então acho que vai ser uma forma da gente poder apoiar e reforçar o governo Luiz Arudo e reforçar, inclusive, as ações aqui para o município de Águas Belas. Seja bem lá, pra cleanerrania. Achei. auch Activeística. Achei.